Aqui vem ele! Boom Shakalaka! Michael Jackson foi a 47ª escolha no draft de 1986 pelo New York Knicks, time de seu ex-companheiro de faculdade, Patrick Ewing. Porém, após apenas alguns jogos de pré-temporada pelos Knicks, Michael Jackson foi dispensado sem ao menos atuar em um jogo de temporada regular. Um ano depois, Michael Jackson o assinou como free agent com o Sacramento Kings e lá sim ele teria algumas mais oportunidades. Na sua primeira temporada em Sacramento, 87-88, Michael Jackson entrou em 58 jogos, todos vindo do banco de reservas, jogando 13 minutos por jogo, com médias de 2,7 pontos e 3,1 assistências. Ele conseguiu 3 double-doubles, o melhor deles com 10 pontos e 13 assistências, em apenas 31 minutos e uma derrota para o Atlanta Hawks. Depois de um primeiro ano razoável, ok, parecia que a carreira de Michael Jackson na NBA iria decolar, mas não foi o que aconteceu. Na segunda temporada em Sacramento, ele jogou apenas 14 jogos e uma média de 5 minutos por jogo. No jogo que ele mais atuou, 17 minutos, foi uma derrota dos Kings para os Suns por 55 pontos, 140 a 85. Michael Jackson seguiu para uma terceira temporada nos Kings para jogar os últimos 17 jogos de sua curta carreira. Ele seria dispensado pelos Kings na off-season de 1990 para nunca mais pisar em uma quadra da NBA. No total, atuou em 89 jogos de temporada regular, todos vindo do banco de reservas, com médias de 2,1 pontos e 2,2 assistências em 10 minutos por jogo. Pós-NBA, o Michael Jackson do basquete teve alguns cargos executivos importantes no Comitê Olímpico dos Estados Unidos e também na Nike, onde ele foi responsável pela parte basquetebolística da empresa entre 2014 e 2016. Pronto. Vá, o Voto fez um vídeo sobre um jogador aleatório da história da NBA só porque o nome dele é Michael Jackson? Sim, o canal é meu e eu faço o que eu quiser. Vale observar também, antes de acabar, que eu não consegui nenhuma imagem do Michael Jackson em quadra, porque, um, é muito difícil procurar por ele na internet, por motivos óbvios, porque só dá o outro Michael Jackson nas respostas do Google, e dois, eu tentei procurar algum jogo completo que ele atuou para tentar retirar as imagens dele, mas não consegui encontrar nenhum. Esse foi o nono drop aqui no Bunchakalaka. O playlist com todos os drops está aqui em cima do card para quem quiser ver. Até o próximo vídeo, grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri